Um forte abraço a todos vocês que acompanham a TV Esportes Pedra Branca no Brasil e no mundo. Eu sou Eliudo Miguel e passo aqui para informar para vocês que o selecionado de Pedra Branca Sub-20 foi até São Pedro do Norte neste domingo enfrentar o selecionado de deputado Irapuã Pinheiro jogo válido pelo Copão da Vila São Pedro na categoria. O selecionado de Pedra Branca levou a melhor e venceu pelo placar de 3 a 0 com gols de Sandro, Chocolate e Armando. Vocês ficam a partir de agora com as reportagens do nosso repórter Felipe Medeiros. Fala, Felipão, é com você! Olá, amigos conectados à TV Esportes Pedra Branca no Brasil e no mundo. Sou Felipe Medeiros e estou aqui diretamente de São Pedro do Norte, mais precisamente no estádio Sousão, acompanhando o jogo da seleção Pedra Branca em Sub-20 contra Irapuã Pinheiro. Então fique ligado para mais informações. Estamos aqui com o atleta de Irapuã, Diogo Alves. Segundo ele, reforçando o time aqui de Irapuã, ele é de Acopiara. Diogo, o que você tem a falar sobre essa partida que vocês iniciaram no início do jogo com bom desempenho e no decorrer vocês acabaram caindo de rendimento? O que você tem a falar sobre isso? Boa tarde a todos. Nós começamos o primeiro tempo muito bem, trabalhando a bola, sempre atacando. Infelizmente, conseguimos botar uma bola ali com o jogador vocês, o lateral direito, com o camisa 2, tirou em cima a galinha. Na próxima parte, pegamos um gol aqui, aí fomos buscar o resultado, mas aí o nosso zagueiro fiquem com um a menos, aí complicar um pouquinho a mais, mas fomos correr atrás, pegamos um segundo gol, mas fiquei mais até o final do jogo batalhando para segurar. Fiz o empate, mas não conseguimos. Diogo, a TV Esporte Pedra Branca agradece pela atenção de ter nos atendido e deixe em aberto caso você queira colocar algo a mais. Quero agradecer um abraço para a minha família, para vocês que estão em casa, que é o que eu fiz na live, mas agradecer aí para o time do Irapuã, o Wagner e o Martins ter feito o convite, e agradecer aí vocês pelo bom futebol e para o Ticmeco. Mais uma vez, agradecemos pela atenção, Diogo. É isso aí, galerinha que acompanha a TV Esporte Pedra Branca. Estamos aqui com o atleta Sandro, que é de boa viagem, veio reforçar o time de Pedra Branca. Sandro, o que você pode falar sobre esse jogo de hoje, que começou muito nervoso, com erros da seleção pedra branquense e quase se complica na partida? Primeiramente, boa tarde, boa noite. Bom, no começo do jogo, como você viu, nós entramos com a cabeça muito afoito, nós quase levamos os gols, mas depois a gente entrou em campo e conseguimos fazer os gols. Primeiramente, só agradecer a Deus, também a minha equipe. Feliz por marcar outro gol, por ajudar a equipe de Pedra Branca. E é isso, vamos com os pés no chão, vamos para a próxima fase. Se Deus quiser, vamos chegar na final. Sandro, eu estava acompanhando ali fora e pude perceber que você tem uma torcida aqui em São Pedro. Até brincavam assim. Ele disse que quando vinha o próximo jogo, ele vinha com o cabelo pintado de louro, que era a força dele. Isso é verdade, Sandro? É, como eles falaram, o jogo passado veio com o cabelão, agora dessa vez mudou o visual. Graças a Deus, ele deu sorte e conseguiu marcar outro gol para garantir a vitória para a equipe. Sandro, a TV Esporte Pedra Branca agradece pela atenção que você teve com a gente e fica aberto se você quiser dizer algo a mais. Bom, só agradecer a todo mundo, a Jamilo, o Louro, pelo convite para jogar na equipe. Também mandar o Louro lá para a Boa Viagem, para os meus amigos, para a minha mãe. E estou muito feliz, é isso. Show, valeu, Sandro. Obrigado. Obrigado. Estamos aqui com o Louro Ferreira, treinador da Seleção Pedrabranquense Sub-20. Louro, foi um jogo complicado no início do jogo, precisou você dar uma chamada na galera para eles acordarem. O que você tem a dizer sobre esse jogo? Foi um jogo, né, começo de jogo, nós dormimos muito no jogo, no começo do jogo, uns 10,5 minutos. Tive que dar uma bronca no nosso jogador, ele estava dormindo e Irapuã começou melhor, mas graças a Deus nós melhoramos e conseguimos sair com resultado positivo. Louro, vocês já sabem quem vocês pegam na primeira fase, e vão esperar a organização se pronunciar? Nós vamos pegar o São Pedro já, na semifinal já, que agora é treinar bastante, já enfrentamos o jogo 3x3, e para poder sair vencedor para ir para a final. Louro, a TV Esporte Pedrabranca agradece pela atenção que você teve em nos atender, e fique aberto se você quiser dizer algo a mais. É, só agradecer, né, a todos que estão atuando por nós, os apoios da secretária e do prefeito por estar aqui, e a todos os jogadores, que é a união que nós temos aqui, todo mundo já jogou, só não o goleiro, mas se Deus quiser, com a união nós vamos atrás do nosso objetivo, que é o título de campeão. Pois está, Louro, agradecemos mais uma vez pela colaboração. Valeu!